Ai gurizada, agora que eu já voltei para o meu lar aqui em Buenos Aires, mi Buenos Aires querido Vamos voltar com as pautas quentes e os cenários bonaerenses para vocês, cara Então hoje a gente vai falar sobre algo muito perguntado aqui, que a galera pede muito para falar de outras faculdades Então hoje a gente vai falar sobre a faculdade particular mais procurada por brasileiros aqui, cara Bora lá! Fala gurizada, beleza? Sim gurizada, e nesse dia aqui friozinho de sol piscante e dia ventoso A gente vai falar sobre a Fundación Barceló, ou seja, a faculdade Barceló, ou melhor A Fundación Universitaria de Ciências de Salud Héctor Barceló Viu? Falei que o senhor estava piscando? E essa universidade está regida pelo professor Dr. Héctor Barceló Ele é um médico muito, muito respeitado aqui, eu inclusive já cruzei com ele algumas vezes em eventos honrosos da UBA Ele é muito bom, ele é muito sério aqui E além de ser reitor da própria Fundação Barceló, ele também é reitor da Fundação Albert Schweizer Que fica em Madrid, na Espanha E a história da Universidade Barceló, ela está diretamente ligada com a história do Dr. Barceló Em 1968, o Dr. criou o Instituto de Docência em Investigações Biológicas E depois de 23 anos desse instituto aí contribuindo para a ciência e para a formação de novos médicos, inclusive Em 1991 ele fundou, ele criou e transformou esse instituto na Fundación Barceló Que em 92 ganhou autorização do MEC para ser a universidade que é hoje, cara E aí nasceu a Faculdade de Medicina da Barceló Mas chega de história, chega de papinho e vamos aí as informações que realmente interessam para vocês Que querem vir para cá e escolher outra faculdade além da UBA, certo? Primeiro, por que tanta gente, por que tantos brasileiros escolhem a Barceló para ser a sua alma mater Quando decidem estudar Medicina aqui na Argentina? Bom, primeiramente, um ponto importante é que nem todo mundo gosta e nem todo mundo se acostuma a universidades públicas, cara É realmente outra pegada Segundamente, o sistema de ingresso e o sistema de filtro da Barceló é bem mais simples aí que o da UBA e menos burocrático também Então os alunos já têm aí contato com o paciente desde os primeiros anos do curso, velho Terceiramente, para escolher uma privada em relação ao custo das privadas no Brasil para a medicina Aqui é infinitamente mais barato, cara Atualmente, a gente está em agosto de 2017 A mensalidade está custando 5.200 pesos, cara E mais ou menos isso vai dar de novo Em agosto de 2017, porque isso varia pra caramba com o câmbio atual aí Vai dar mais ou menos mil reais Então isso é muito diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil E lá tem sedes aqui em Buenos Aires Tem sede na cidade de La Rioja, aqui na Argentina também E também na cidade de Argentina, fronteira com o Brasil de Santo Tomé, cara Na fronteira com a cidade de Bagé, lá no Rio Grande do Sul, lá na minha terra Então isso quer dizer que sim, vocês podem morar no Brasil, vocês podem morar em Bagé E ainda estudar medicina na Argentina, cara, é bem legal E aqui em Buenos Aires ela tem as sedes de administração, onde o aluno tem que fazer todos os trâmites da parte da medicina Faz os pagamentos, faz as matrículas Toda a parte administrativa fica ali em recoleta na frente daquela faculdade de engenharia da UBA Que é aquela catedral gótica da engenharia da UBA E ali está a parte administrativa da Barceló E os alunos fazem também o curso de medicina bem perto da faculdade de medicina da UBA Também fica em recoleta ali pertinho da UBA E a Barceló é convineada a 32 hospitais daqui Então o aluno não vai ter nenhum problema para fazer as práticas, nem um ciclo clínico E também ela conta com uma biblioteca bem completa, velho Então isso reduz aí bastante o gasto que a gente tem com os livros Que os livros de medicina em qualquer lugar do mundo são muito, muito caros Mas então como funciona para entrar na Barceló? Como funciona aí o ingresso lá? Bom, o aluno precisa ingressar pelo pré-grado Que é basicamente um curso de ingresso E esse pré-grado aí o aluno pode iniciar em três épocas diferentes do ano Pode ser do mês de janeiro ao mês de abril Para iniciar já a carreira em maio Pode ser do mês de maio a dezembro Que é mais extensivo no caso para iniciar o curso em janeiro do ano seguinte E também pode ser de setembro até dezembro Para iniciar também em janeiro do ano seguinte, certo? E essas datas aí facilitam muito para quem decide vir em qualquer época do ano, cara Por exemplo, se vocês agora decidirem que querem vir para cá É só escolher iniciar aí o pré-grado da Barceló em setembro, cara De setembro a dezembro e em janeiro vocês já estão aí no segundo ano, certo? E nesse pré-grado aí o aluno estuda disciplinas em duas bases As bases biológicas e antropológicas e as bases de introdução ao estudo da medicina Eu vou deixar o link aqui do plano de estudo da Barceló aqui embaixo Para que vocês vejam detalhadamente o que inclui em cada uma dessas bases, certo? E o que vai também nos outros anos do curso Aí vocês podem ver bem direitinho Depois do pré-grado aí nós temos Três anos de ciclo biomédico Dois anos de ciclo clínico cirúrgico E mais o último ano do nosso querido, bom e velho do mundo inteiro Internato É, não tem como escapar do internato em nenhuma faculdade de medicina do mundo praticamente Cara, não conheço nenhuma que não tenha essa parte da escravidão Mas é muito interessante porque a gente aprende muito lá, né? E essa forma desse plano de estudos ele está pensado originalmente para sete anos de cursada, certo? E basicamente era isso sobre a Barceló-Gurizada Se vocês acham que faltar alguma coisa aí, por favor, coloquem aqui embaixo Também coloquem aqui embaixo que vocês querem ver mais aí sobre a cidade de Buenos Aires A UBA e qualquer outra faculdade daqui E aí sobre a galera que pergunta aqui e pede vídeos específicos A gente vai fazendo aí numa ordem, na medida do possível, claro E se a dúvida se for muito curtinha, de novo eu faço um vídeo de perguntas e respostas como o anterior, certo? E como sempre, se vocês quiserem vir para cá com segurança e tranquilidade Para estudar na Barceló, cursar medicina ou qualquer outro curso de qualquer outra faculdade Cara, por favor, acesse o site Educar e falem com o pessoal Ah, que não tem erro Quando falarem com eles, procurem aí os pacotes específicos para Barceló Porque Educar também é especialista nessa universidade Inscrevam-se também aqui no canal do Educar e sigam nas redes sociais Para não perder nenhuma notificação Porque toda quinta-feira aqui tem vídeo novo, sempre, velho E já era, Gurizada, só porque eu tinha falado do sol ele não piscou mais em nenhuma outra nuvem aí E me deixou com um pouquinho mais claro do que o normal Mas era isso, Gurizada Um abraço e uma ótima semana Diz tudo a todos, porque as férias já eram, velho Tchau, tchau!